Olha só que dica pra você morar com muita qualidade de vida. Só pra você ter uma ideia, num condomínio, no Novo Horizonte, tem 60 mil metros quadrados de área verde preservada. Não é uma maravilha? É uma maravilha, é muito verde, é puro, local excelente. E é um condomínio fechado, com portaria, guarita, segurança 24 horas, ruas pavimentadas e muita área verde. Que beleza, gente. Na região de Guarulhos, se é o que você está procurando, sobrados. Vamos falar primeiro da localização? Vamos falar. Como é que faz pra chegar aqui? Pra chegar até o local é fácil, você vem pela Dutra. Na saída 218, você vai entrar à direita, você vai sair, fazer o retorno na Santos Dumont, vai sair em frente à base aérea. Em frente à base aérea, entra à direita, pega a Papa João Paulo I, até o terceiro farol, você entrou à esquerda, você vai sair no Jardim São João, que já é o local, estrada Guarulhos de Nazaré, quilômetro 32, já está no empreendimento. Então aproveite, em São Sobrados, de dois dormitórios, com dois banheiros, vaga de garagem e, mais uma vez, reforçando, gente, um condomínio fechado, com segurança 24 horas, pra você ficar despreocupado. É muito bom você pensar em fugir do fantasma do aluguel e ainda nesse sistema de cooperativa, bem interessante, o preço tá bárbaro, né? Claro, dá só uma olhada no preço dele à vista. Vamos lá, vamos lá. R$ 29,392, não há igual no mercado. R$ 29,392, é pra falar e reforçar bastante, né? E quem não pode pagar à vista, é fácil, faz uma inscrição de R$ 190, Certo. Adesão 5 parcelinhas de R$ 648 e prestação 310 mensais. Mensais de R$ 310, gente, olha que oportunidade, não precisa comprovação de renda, tá? Marketing Habiterra, realização Habitar. E você pode conhecer o local de segunda, segunda das 9 até 19 horas, na estrada de Guarulhos, Nazaré, quilômetro 32 em Guarulhos. Telefone 64670278, repetindo... 64670278. Não perca a Residencial Novo Horizonte, abrindo os horizontes pra você. É a casa própria que você merece. 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 Obrigado.